A luta de gregos e croianos por Helena, a mulher de Medelval História que um cavalo de pau terminava uma guerra de tesão Ela é o maior dos espartanos, em seu pares o grande sedutor Jumilhando a família de Edu, em defesa da honra caprichosa É nova, bonita e carinhosa, mas o homem chega sem sentido Alexandre, figura desumana, vindador da famosa Alexandria Escava, rainé, se destruía, quase toda a população tebana A beleza atrativa de Roxana dominava o maior conquistado Depois de vencê-lo, vencedor, quem pegou-se, pagando mais volosa É nova, bonita e carinhosa, mas o homem chega sem sentido A mulher tem na face dois brilhantes, os dois fiéis do seu destino Quem não ama o sorriso feminino, desconhece a poesia de excelantes A bravura dos grandes navegantes, enfrentando a próspera em São Coru Se não fosse a mulher, menosa, flor A história seria mentirosa, mulher nova, bonita e carinhosa Mas o homem chega sem sentido Paroleiro, ferreira, colampião Paroleiro das selvas nordestinas Sem beber a perigo nem ruínas Foi o rei do cangaço no sernão Mas um dia sentiu no coração O feitiço atrativo do amor A colada da terra do condor Dominava uma fera perigosa Mulher nova, bonita e carinhosa Mas o homem chega sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa Mas o homem chega sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa 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 Mulher nova, bonita e carinhosa